Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar a ética, a moral, virtudes, valores, tudo o que a gente precisa saber, então, em relação aos conceitos éticos. E olha só, a ética é definida como o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa que estão ligados à prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ação do homem, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, conjuntos de regras e preceitos de ordem valorativa, porque a gente vai aprovar ou desaprovar a ação do homem ou de um grupo social ou, então, mesmo, de uma sociedade. A palavra ética vem do grego etos e significa modo de ser. A ética busca responder a questões sobre o que é viver bem e fazer o bem, explorando os fundamentos dos julgamentos e das escolhas morais. Então, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa que vão aprovar ou desaprovar uma determinada ação, pensando sempre no contexto de viver bem e fazer o bem. O principal, para a prova de concurso, é a gente saber distinguir o conceito de ética do conceito de moral. E aonde que a gente vai conseguir distinguir isso? Através das características. Então, tem que prestar bastante atenção aqui. Vamos lá. A ética, ela é universal. Olha só. A ética, ela busca estabelecer princípios e diretrizes que se aplicam a todos, independentemente de onde vivem ou de suas culturas. Ela procura fundamentos morais que possam ser universalmente aceitos. Aquela ideia do bem, de fazer o bem em um contexto geral, universal. sugerindo que, apesar das nossas diferenças, existe uma base comum de valores e noções de certo e errado que podemos compartilhar. Então, uma base comum de valores e noções, independentemente da minha localização geográfica, independentemente da minha localização temporal. Porque ela é universal. Essa ideia de universalidade. Então, primeira característica. A ética, ela é teórica. Ela é predominantemente teórica, o que significa que se concentra em desenvolver e discutir ideias, princípios e teorias sobre a moralidade. Essa abordagem enfatiza a reflexão sobre os fundamentos, do que consideramos ser o comportamento correto e busca por uma compreensão mais profunda das razões por trás das nossas decisões morais. Então, mais uma característica aí da ética. Lembrem que ela é teórica, tá? Então, ela não é relativa porque ela é universal. Ela não é prática porque ela é teórica. Por que eu estou colocando isso? Porque, em prova, é justamente assim que vem. Eles tentam dizer que a ética, ela é relativa, mudando de acordo com a localização temporal, com o tempo, ou então de acordo com a cultura. E não é. A ética, ela é universal. Essa ideia de base comum de valores e noções. E, além disso, ela é uma base teórica, né? Porque ela se concentra em desenvolver e discutir ideias. Ela é especulativa. A especulação na ética permite explorar possibilidades, questionar o status quo, que é o que a gente tem na atualidade, e considerar cenários futuros ou hipotéticos para compreender melhor as implicações morais das nossas ações. Ao especular, a ética nos encoraja a pensar, além das situações imediatas, e a considerar as consequências de longo prazo de nossas escolhas. E a ética, ela também é investigativa. Ela envolve um processo ativo de questionamento, análise e reflexão sobre questões morais. A gente pode colocar que a ética, ela também é reflexiva, tá? Então, características da ética. Agora, a moral. A moral compreende o conjunto de regras, costumes e valores que orientam o comportamento dos indivíduos dentro de uma sociedade. Olha só. Quando eu falei da ética, eu falei que a ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem volarativa, que vai aprovar ou desaprovar uma ação do homem. A moral, ela vai além. A moral, ela vai estabelecer regras, costumes e valores que vão orientar o comportamento. Eu posso falar, então, que a moral, ela prescreve o comportamento, tá? Então, enquanto que a ética, ela busca estabelecer o que é certo e o que é errado em um caráter universal, a moral, ela vai estabelecer o comportamento. Ela vai prescrever o comportamento. Essas normas são adquiridas e transmitidas culturamente, variando entre diferentes comunidades e períodos históricos. Então, a moral, a gente já começa a ver que ela é diferente da ética porque ela também é relativa. Ela varia de acordo com a cultura. De acordo com o período histórico. O que é certo para uma cultura, necessariamente não vai ser certo para outra cultura. Não necessariamente vai ser certo para outra cultura. O que é certo hoje, não necessariamente era certo alguns anos atrás. E é isso que a moral, ela olha, tá? E ela é mais prática e está relacionada ao comportamento concreto das pessoas, representando o código de conduta que é seguido em uma comunidade ou grupo social específico, tá? Então, características. Prática. Ela é, em sua essência, prática, pois se refere diretamente às ações e decisões do dia a dia. Ela não é apenas um conjunto de teorias sobre como as pessoas deveriam se comportar. Se fosse, ela seria a ética. Mas não é. Ela é uma expressão real desses comportamentos nas atividades cotidianas. A moral, ela é normativa. Estabelece normas que guiam o comportamento das pessoas, indicando o que é considerado certo ou errado, bom ou mal, em determinados contextos sociais. Ela fornece um padrão de conduta que é esperado nos membros de uma comunidade. Lembre que ela prescreve, né? Ela orienta. Diferente da ética, que é esse conjunto mais abstrato do que é certo, do que é errado em um caráter universal. Apesar de que, muitas vezes, a gente confunde o conceito de ética e moral. Mas, para a nossa prova, para a gente acertar a questão de prova, a gente tem que focar nessas características aqui. Outra que é importantíssima é a relatividade da moral. Ela é relativa, variando significativamente entre diferentes culturas, sociedades e até mesmo em diferentes períodos históricos dentro da mesma sociedade. Então, o que é certo para uma sociedade pode não ser certo para outra sociedade. E o que é certo para essa sociedade, talvez não fosse certo para essa sociedade há alguns anos atrás. Então, mesmo dentro de uma sociedade, quando a gente volta no tempo, pode ser que a gente tenha mudado aí o que a gente considera como certo, o que a gente considera como apropriado. O que é considerado moral em um contexto pode não ser visto da mesma forma em outro. E ela é mutável. Embora a moral tenha uma certa estabilidade para garantir a ordem social, ela também é mutável e se adapta ao longo do tempo. Até por isso, né, que a gente vê que algumas coisas que eram certas no passado não são mais. As mudanças nas normas morais podem ocorrer devido a transformações sociais, avanços tecnológicos ou debates filosóficos e éticos. Bom, beleza. Ética, moral, a gente pegou as diferenças. Agora os valores. Valores são princípios ou padrões de comportamento que as pessoas consideram importantes na vida. Então, são princípios ou padrões de comportamento que as pessoas consideram importantes na vida. Os valores podem incluir conceitos amplos, como justiça, liberdade, igualdade, amor, segurança, respeito, entre outros. Eles são formados e influenciados por uma variedade de fatores, incluindo a cultura, a educação, a existência pessoal e o contexto social. É o que a gente enxerga, então, como um princípio ou um padrão de comportamento que é importante. Aí, justiça é um comportamento importante? É, é um valor. Liberdade é um comportamento importante? É, é um valor. Valores não são estáticos. Eles podem mudar ao longo do tempo, à medida que as pessoas reavaliam suas prioridades e enfrentam novas experiências. E aí, a gente tem as virtudes, tá? Que são qualidades de caráter consideradas boas ou desejáveis em uma pessoa. A gente está olhando a nível individual. Elas representam os aspectos positivos do caráter humano que são promovidos e valorizados dentro de uma cultura ou sociedade. As virtudes incluem traços como honestidade, coragem ou paixão, generosidade, fidelidade, sabedoria e temperança. Ser virtuoso implica em possuir e demonstrar regularmente essas qualidades em sua conduta e contribuindo, assim, para o bem próprio e da comunidade. Então, são qualidades desejáveis em uma pessoa, tá? E, tá, sintetizando tudo o que a gente viu, né? Para fins de pró. A ética. Ela é o campo de estudo que investiga os princípios que norteiam julgamentos sobre o que é moralmente correto ou errado. Ela é teórica, focada na reflexão sobre a moralidade e na busca dos fundamentos universais para o comportamento humano. A moral. É um conjunto de regras, costumes e valores específicos de uma sociedade ou grupo que orientam o comportamento das pessoas, determinando o que é considerado certo ou errado naquele contexto. Ela é relativa. É prática e relativa, variando de acordo com a cultura e a época. Valores. Princípios ou padrões de comportamento que as pessoas consideram importantes em suas vidas. São os alicerces sobre os quais se constrói a moral e a ética, influenciando as escolhas e as ações individuais. E virtudes. Qualidades de caráter consideradas boas ou desejáveis em uma pessoa, como honestidade, coragem, compaixão e justiça. São os traços positivos que guiam a conduta individual em direção ao bem moral. Tá bom? A gente tem as características aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre ética empresarial e ética profissional. Ética empresarial é o conjunto de princípios e padrões morais que guiam o comportamento da empresa. Ética empresarial, então, conjunto de princípios e padrões que guiam o comportamento das empresas. Ela aborda como uma empresa deve agir diante de dilemas morais e éticos, considerando o impacto de suas decisões sobre empregados, clientes, o meio ambiente e a sociedade, que são os stakeholders e o meio ambiente. Público interessado, né? Público em torno ali da empresa. Responsabilidade social corporativa. O RSC é a prática de empresas contribuírem para a melhoria da sociedade e do meio ambiente, indo além do objetivo de lucro. Ética empresarial. Ir além do lucro e se preocupar com a sociedade e com o meio ambiente. Responsabilidade social corporativa. Ela reflete o compromisso da empresa em ser socialmente responsável e sustentável, considerando os efeitos de suas operações no mundo ao redor. Governança corporativa. Mais um conceito importante aí da ética empresarial. Diz respeito às práticas e políticas que determinam como uma empresa é administrada e controlada. Ela enfatiza a transparência, a prestação de contas e a equidade, assegurando que os interesses de todos os stakeholders sejam considerados na decisão da empresa. Então, a governança corporativa, ela diz respeito a essas práticas e políticas que determinam como a empresa é administrada e controlada. Enquanto que a responsabilidade social corporativa, essa ideia de ir além do lucro e se preocupar com a sociedade e também com o meio ambiente. Que também, né? Não são conceitos excludentes. Pode ter responsabilidade social corporativa na governança corporativa, que é o modo como a empresa é administrada. Relações com clientes e fornecedores. Conduzir negociações de forma justa e transparente, respeitando os termos dos contratos e garantindo a qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos. Ética empresarial. E a ética profissional? Bom, ela é o conjunto de princípios e normas de conduta que regem o comportamento dos indivíduos em seu ambiente de trabalho. Aqui eu não estou olhando a empresa, eu estou olhando a pessoa que trabalha na empresa. Ela orienta profissionais a agirem de maneira íntegra e responsável, garantindo a qualidade de seus serviços e a confiança de clientes e da sociedade. Bom, padrões profissionais. Estabelece regras específicas de conduta para diferentes profissões, promovendo a competência, a honestidade e a responsabilidade. Situações de conflitos de interesse. Vamos entender isso. Identifica e gerencia situações onde interesses pessoais de profissional podem conflitar com os deveres para, com os clientes ou com a sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa, ela trabalha numa empresa e ela tem que vender determinados produtos para clientes. E aí, ela tem um fornecedor que é parente dela, que é uma pessoa próxima, parente. Isso pode representar um conflito ético, né? Porque essa pessoa, ela pode indicar os produtos desse fornecedor que ela tem relação próxima, ao invés de indicar produtos que seriam interessantes para esse cliente. É um dilema ético. Então, em relação à ética profissional em conflitos de interesse, a gente vai ter a identificação e também a gestão de situações onde interesses pessoais de profissional podem conflitar com os deveres para com clientes ou a sociedade. A ética profissional, ela requer que esses conflitos sejam resolvidos de forma a preservar a imparcialidade e a justiça. Então, ainda que, por exemplo, esse funcionário, ele não age de maneira parcial, seria importante a gente não utilizar ele nas vendas aonde tenha esse contexto aí de vendas com esse fornecedor que é próximo a ele, né? Daqui a pouco, é colocar ele em vendas aonde os fornecedores, ele não tem esse laço de proximidade. É um exemplo, tá? De lidar aí com a imparcialidade. E confidencialidade, obriga os profissionais a manterem a confidencialidade das informações obtidas no exercício de sua profissão, protegendo a privacidade dos clientes e a integridade dos dados. Também está dentro da ideia de ética profissional. E aí a gente chega no contexto de ética nas empresas públicas e privadas, tá? Como, por exemplo, uma empresa pública mesmo ou uma sociedade de economia mista. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas pretende promover uma cultura organizacional íntegra e transparente, assegurando que todas as atividades e decisões estejam alinhadas com os valores éticos e princípios morais, visando o bem-estar dos stakeholders, clientes, funcionários da sociedade, e a sustentabilidade do negócio a longo prazo. São exemplos de práticas recomendadas para empresas públicas e privadas no contexto de ética. A criação e instituição de um código de ética faz parte de uma prática recomendada para que essas empresas públicas e privadas façam a instituição desse código de ética. O código de ética vai estabelecer normas e padrões de conduta que se esperam que os seus funcionários sigam. Instituir mecanismos necessários para ações de disseminação e treinamento de conteúdo ético. Então, dentro da empresa, ações de treinamento para passar em conteúdo ético. Asegurar a participação da comissão de ética. Então, essas empresas vão ter uma comissão de ética. E, entre outras funções, provavelmente vai estar lá de elaborar o código de ética. Em quaisquer atividades de planejamento que visem ao combate à fraude e à corrupção. Então, comissão de ética participando em atividades de planejamento que visem combate à fraude e à corrupção. Garantir autonomia à comissão de ética, que não deve, essa é importante, tá? Que não deve estar submetida hierarquicamente à autoadministração no organograma da entidade. e estabelecer uma política de prevenção ao conflito de interesse. Lembra do conflito de interesse? Aquela ideia do cliente, por exemplo, ele atuando de maneira parcial. O cliente não, né? O funcionário atuando de maneira parcial com o cliente. Então, nesse tipo de situação, estabelecer uma política de prevenção a conflito de interesse. Para que, se identificado um conflito de interesse, a instituição já saber o que fazer. Principalmente, a comissão de ética, que é ela que vai atuar mais nesse sentido. Então, todas essas são práticas recomendadas às empresas públicas e também, né, empresas privadas do setor público, como a sociedade economia mista, tá? Perfeito, então. Bom, pessoal, a gente vai fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões. Então, vamos lá.